Ai ai Bartolomeu, será onde que tá a nossa casa? Eu acho que eu andei demais e acabei me perdendo aqui na parte dessa cidade E o mais estranho é que tá tudo tão vazio e eu não trouxe nenhuma carninha pra te dar Tenho certeza que você tá morrendo de fome Eu queria muito encontrar algum adulto pra me ajudar a voltar pra casa Aqui tá estranho, as casas estão quebradas, a água tá escorrendo e tá muito vazio Mas vem Bartolomeu, vem comigo que eu tenho certeza que a gente vai encontrar alguém Bartolomeu, ai Bartolomeu, vem comigo Ai ai, ainda bem que eu te trouxe amigo, vem, vem Deixa eu ver se daqui de cima eu consigo avistar alguma coisa Olha que estranho, essa casa tá aberta Ai, será que se eu pular aqui eu me machuco? Não Oh, cuidado Bartolomeu, pra você não se machucar hein Vamos, vamos, uhul Ai, apesar da gente tá perdido, tá tão legal essa aventura, sério Tá muito legal mesmo Ó, tem um caminho por aqui, lá na frente tem um laguinho Mas não tem ninguém Bartolomeu Vem comigo Oh, você tá ficando pra trás Aí, bom garoto Vem comigo Ai caraca, eu acho que eu vou ter que correr um pouquinho Deixa eu ver pra cá Nossa, que local legal Mas que pena que não tem ninguém Será que eu poderia entrar aqui dentro? Oh, eu vi uma pessoa se mexendo, Bartolomeu Bartolomeu? Vem cá, Bartolomeu Eu vou te deixar sentado aqui, eu vou ver se aquele moço pode nos ajudar Ok? Quando eu voltar eu vou te chamar Ai, ai, até que enfim Vai dar certo Oi Olá Oi Oi, mocinha Tudo bom? Quem é você? Ah, eu sou o professor Utônio Utônio Criador das meninas superpoderosas Hã? Criador das meninas superpoderosas? Hum, qual é o seu nome, moça? Ah, o meu nome é K Eu tô perdida Eu moro do outro lado da cidade Eu vim com o meu cachorrinho, o Bartolomeu Vem cá, vou te apresentar ele Ele tá bem aqui, ó Ai, pode ser ele Eu gosto muito de cachorro Cadê ele? Ufa, eu pensei que eu tinha perdido o Bartolomeu É que ele sentou aqui atrás da grama Olha Ó, esse aqui é o Bartolomeu Ele tá com muita fome Você tem uma carne pra dar pra ele? Ai, eu tenho uma carninha sim Toma aqui, ó Vai comer, meu filho Deixa eu dar uma carninha pro Bartolomeu Toma Olha só, ele até ficou mais feliz Ó, que bom Caraca Então, como é dizendo pro senhor Eu tava andando pela cidade e acabei me perdendo Porque eu moro lá do outro lado E esse lado aqui é bem estranho Não tem ninguém andando pela cidade As casas estão meio quebradas As águas escorrendo E a única pessoa que eu encontrei aqui foi você Sim, aqui é um pouco afastado mesmo da cidade Mas entre aqui que eu vou contar mais pra você Mas você me disse que você é o criador das meninas superpoderosas? Sim, das meninas superpoderosas Ah, você tá brincando, né? Não, aqui é um lugar que eu faço experimentos Inclusive tem um que deu errado Deu errado? Quem é ela? Oi? Oi? Não, 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 não chega perto Calma, calma O que, o que, o que, o que, o que O que aconteceu? Ela é a primeira menina superpoderosas que eu fiz Só que deu errado porque a hora que eu fui colocar o elemento Eu coloquei o errado O elemento W Nossa, você acabou colocando o elemento errado E criou aquela menina superpoderosas Mas eu nunca vi ela Eu só lembro da docinho, da florzinha E qual é o nome da outra? Ele tá, e deu branco, deu branco Esse professor é fake Não Docinho Vem aqui Sabe por que que ela deu errado? Porque ela ficou agressiva Como assim? Todas são um amorzinho Não, só de você chegar perto dela Ela já quer bater em todo mundo Por isso que eu tive que prender ela Hum, que estranho E como é que é o nome dela? Estrelinha Estrelinha? Conta outra Sim É, Estrelinha Porque ela é bem nervosa Cuidado, cuidado Não chegue muito perto Ai Ela é bem nervosa, viu? Nossa, eu queria muito fazer amizade com ela Sério, seria o máximo eu chegar na escola e falar Que eu conheço a nova menina superpoderosas E que eu ainda fiz amizade com ela Não, mas ela Eu vou ter que tentar arrumar ela Eu tô tentando fazer experimentos Como vocês podem ver Tá tudo bagunçado aqui, ó Realmente Tá tudo derramado Tá bem bagunçado o seu laboratório, viu? Ih, olha aqui o raio-x dela que eu fiz Eu não achei nada de errado ainda E eu não sei como resolver isso Tá muito complicado Se eu já tivesse tido aula disso Eu poderia te ajudar Hum, você também gosta de química? Eu gosto muito de química e de ciências Eu passo o dia inteiro no laboratório da minha escola Mexendo lá nos frasquinhos Testando tudo Mas tem muita coisa que eu ainda não sei mexer direito Olha, eu vou te dar esse pote aqui de presente, então Caraca, sério que isso é meu agora? É seu Um presente do professor Antônio Nossa, muito obrigada Mas eu posso chegar aqui perto dela e falar com ela? Não, 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 não Eu não chegue pra lá Ai, eu tô lendo já tem dois meses e não consigo descobrir Porque ela é tão agressiva assim Ah, e aposto que você errou em alguma coisa e ela ficou assim Talvez possa fazer uma nova experiência que ela fique boazinha Eu vou ter que tentar, porque ela é a mais velha, né? E ela precisa ajudar as suas irmãs Ah, verdade, verdade Mas falar nisso, cadê as outras meninas? É, elas estão por aí no mundo Hum, será que elas voltam por agora? Eu queria muito ver elas Ah, não, agora elas vão ficar uns dois dias fora Se você quiser voltar depois pra poder ver elas Eu terei o maior prazer de apresentá-la Seria o máximo poder fazer amizade com elas também Mas eu quero fazer amizade mesmo é com a Estrelinha A Estrelinha agora não pode Quando o experimento estiver pronto, ela estiver calminha e super meiga Eu tenho certeza que eu vou te chamar pra ver ela, tá bom? Você jura que me chama pra fazer amizade com ela e poder falar com ela? Eu juro que chamo Ela nem conversa com a gente, não? Não, ela é bem nervosa Estrelinha Não Vem cá, vem cá, vem cá Você mora aqui por perto? Eu moro lá do outro lado da cidade Pra falar a verdade pro senhor, eu tô perdida Eu queria muito saber voltar pra casa Ah, mas eu vim andando aqui com o Bartolomeu E a gente acabou se perdendo Ah, e eu tenho um telefone Eu não sei se funciona, ó Eu vou pôr ele aqui pra você ver Ah, deixa eu ver De que época que o senhor é? Porque esse telefone eu não sei mexer nele, não? Ah, e esse telefone é de 1960 Ah, então pode guardar que não funciona mais nessa época, não Nós estamos exatamente em 2017 Já? Já passou tanto de tempo? Sim Faz tempo que você criou a Estrelinha? Faz, ela foi a primeira que eu criei Eu tô... Ela é a mais velha das meninas superpoderosas? É, sim Só que como ela é muito brava Muito agressiva Eu nunca pude soltar ela Ai, meu Deus Eu queria muito fazer amizade com ela Oi, Estrelinha Não, não, não Calma, olha aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ela nem olha pra mim Ela é bem desagradável mesmo, viu? Já que eu vi que você tá perdida aqui Senta aqui que eu... Já tá dando a hora Eu tenho que ali buscar umas coisas Pra tentar fazer um novo experimento, tá bom? Tá, eu vou ficar aqui sentado esperando Você vai demorar muito? Não, vai ser bem rapidinho Mas olha aqui, ó Cuidado Não mexa com a Estrelinha Ela é muito... Pode deixar Eu vou ficar só olhando ela daqui Tá bom Eu permito você olhar todos os meus equipamentos Menos na Estrelinha Tá bom Pode deixar Pode ir lá Tomara que o senhor encontre logo pra ela poder sair ali, né? Porque deve ser bem ruim viver todos esses anos presa Porque algo deu errado e acabou ficando agressiva Sim, sim Eu vou lá e já volto Pegar algumas flores para mandar o experimento Tá bom Cadê mais flores? Aqui Ai, ele saiu daqui Tá bom Deixa eu ver o que é isso Nossa, tem lava aqui dentro Oh Olha isso Parece slime Que legal O telescópio Não é telescópio É microscópio Nossa, quase que eu falei errado Mais flores Aqui o corpinho Flores, flores Será que sai o X? São da Estrelinha? Hum Mas eu queria mesmo Era falar com a Estrelinha Será que se eu quebrar só um pedacinho desse vidro Eu consigo falar com ela? Ai, eu acho que eu vou tentar Deixa eu ver primeiro só o que que tem aqui Tem uma tesoura Uma seringa Ai, aqui deve ser onde mostra o coraçãozinho dela batendo Hum Deixa eu ver aqui Ai 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 Ai, estrelinha Ai, estrelinha Ai, estrelinha Meu Deus Eu falei pra você Que não pode mexer com ela Mas eu não tinha acreditado Que ela era realmente tão agressiva Ela era tão agressiva Ela só me respeita Não respeita mais ninguém Por isso que eu nunca pude soltar ela Caraca Ela bate muito forte Ela quase quebrou meu bracinho Ai, você tá bem? Você tá bem? Senta um pouco aí Vai Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô bem sim Você teria só um copo de água pra me dar Ai Pega agora pra você Toma aí, ó Copo de água Ai, muito obrigada, viu? Meu Deus Ficou alguma coisa, algumas carnes também Meu Deus Estrelinha Ficou de noite, professor Você poderia me levar pra casa? Ai, eu já vou te levar pra casa, estrelinha Você tem que ser mais educada, estrelinha Porque você é assim Porque você não tem que ser igual as suas irmãs Ai, meu Deus Ai, estrelinha Ai, eu não quero mais chegar perto dela Não, tá bom Calma, cara Me leva pra casa Que eu vou contar pra todo mundo Que eu conheci a nova menina super poderosa Vem, Bartolomeu Vem, cara Tá bom, mas você não pode falar onde que é meu escritório, tá? Eu não vou contar pra ninguém Eu só vou contar pra é Pras pessoas Que existe uma nova menina super poderosa E que a qualquer momento Ela pode ficar boazinha E ajudar também todas as outras pessoas Ai, meu Deus Toma cuidado O que você vai falar, tá? E amanhã, se você quiser Pode voltar Que as outras meninas vão estar aqui Próxima